Fala galera do YouTube, meu Deus do Ano com mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou fazer um teste de grip de tanque mais uma vez da luva GK12 modelo Panther, já trouxe a pink pra vocês, a rosa dessa vez eu vou trazer o modelo blue com látex aqua grip mano, será que tem diferença do látex branco, preto, azul? Hum, será? mano, vamos fazer um teste agora, lembrando que essa luva já foi usada duas vezes sem pra lavagem nenhuma, foi usada no treinamento da escola de goleiro no desafio, usei ela em várias defesas, beleza, sem pra lavagem, sem nada em campo inclusive molhado com sereno, bolas também molhadas, não tinha chuva a luva secou no decorrer, não molhei ela em momento nenhum, esqueci e eu ganhei com ela seco o tempo todo, comportou muito bem durabilidade perfeita, inclusive na minha opinião eu achei a durabilidade dela muito melhor do que o modelo Alien da palma branca, ok? da palma preta eu não cheguei a testar em campo assim, mas gostei muito da durabilidade dessa luva, parece ser mais resistente do que o modelo da GK12 mesmo do modelo Alien, tá? então a Panther pra mim mais durabilidade lata de 4mm e esse aí contact grip que eles chamam de aqua modelo aqua grip vamos pro teste e vamos ver se vai prestar ou não prestar porque já fez o segundo jogo com o goleiro João Marcos campeonato, jogou com essa luva meio tempo só, a bola quase não chegou não fez muitas defesas, mas ele acabou usando ela também, também sem pra lavagem hoje nós vamos lavar ela aqui, ver se presta ou não presta mas antes, pra segurar as bolas com ela sem lavar vamos olhar, suja o jeito que tá, tentar pegar as duas bolas que tá aqui no nosso tanque nosso TNT, então vem pra gente saber se presta ou não presta molhado direto do pacote, não tem pra lavagem ainda já usei duas vezes sem molhar, totalmente seca durabilidade perfeita, adorei então vamos pro teste BIP no tanque o teste é bem simples, vamos calçar a luva, de ver que ela tá suja, né nós usamos duas vezes aí, eu usei no treino desafio de bem, desafio de falta então usei bastante ela tá, muito boa a luva, gostei demais mesmo desempenho assim, sensacional tem um silicone interno, bem bacana mesmo, mais firminho mas tem um silicone interno ó, área de abrasão luvem é top, tá vou fazer o review dela pra você também depois de lavar, testar, já faço o review completo dessa luva luva tá seca, direto do pacote grip tá sensacional, tá fantástico não tem aí, nenhuma dificuldade de segurar a bola vou posicionar a cama aqui, ó segurou bastante tempo, bola seca, luva seca bola seca, luva seca, sempre lavar e sem nada, tá ótimo bem, então vamos lá testar a luva diretamente do pacote, molhada porém, já com dois jogos aí um treinamento e um jogo, ok? então vamos molhar sem esfregar muito só molhar, sem esfregar e vamos ver já consegue segurar a bola segurar não nem precisa lavar, já sabe já pode direto do pacote pro jogo, tá mesmo encharcando o campo molhado um, dois e ó já segurou, já levantou sem muita dificuldade claro que eu tô sentindo escorregar um pouquinho tá mas ó pouca coisa não lavamos e já tem gripe de levantar a bola profissional vamos testar agora essa aqui da Progame que é uma bola que eu achei muito lisa muito difícil de segurar mano, se segurar essa aqui eu só vou lavar pra tirar a sujeira mas ela tá perfeita já pra você ir pro jogo direto do pacote sempre lavar e sem nada e a gente faz o review dela depois pra gente falar um pouquinho das características dos defeitos das coisas que eu gosto que eu não gosto, tá bom? então vamos lá que rufo estando rufo e rufo bola limpa luva limpa caralho já se virou como eu falei não tem pra lavagem nenhuma ela ainda tá suja pode ver que tá suja aqui ó vou lavar ela agora pra tirar a sujeira pra não estragar o lápis não ressecar mas mano já viu que tem gripe mesmo seca molhada de chuva direto do pacote pode tirar o plástico e ir direto pro jogo sem lavar sem nada que não vai se levar tá cheio de plástico tô tirando até um pouquinho de plástico nem tirei o plástico direito já fiz treino já fiz jogo na correria porque tem muito material pra gente testar aí e essa aqui é uma das que eu mais gostei látex muito resistente tá galera quem gosta de resistência durabilidade essa luva é a pedida minha opinião melhor do que a Alien pra termo de resistência mas em termo de gripe as luzes ficam bem iguais bem parecido o gripe apesar de que eu sim no primeiro momento gostei mais do Alien o gripe da Alien tava mais top tá bom não que essa não esteja a Alien assim eu consegui meio que segurar mais tempo aqui com a bola mais tempo mesmo com a bola encharcada aqui eu sinto escorregar um pouquinho mas sinto escorregar um pouquinho a Alien parece que eu consegui ficar um pouquinho mais de tempo com a bola na mão com mais facilidade sem apertar não que esteja ruim mas assim em termo de gripe eu gostei mais da Alien em termo de durabilidade eu gostei mais da Panther mas no geral gostei mais da Panther aí tá o jóia? então deixa o like inscreva-se no canal que eu vou lavar a luz vou guardar pra poder secar mas já acabou o teste já passou não tem jeito fala galera o que vocês acharam aí do modelo Panther mano essa modelo Panther ficou legal pra caramba ficou bonita pra ganar com látex azul aqua gripe ficou muito bom bonita também resistente gostei muita resistência então sim luvinha sensacional o que vocês acharam aí do gripe gostaram? então compra a sua no site diretamente aí do link eu vou deixar na descrição pra vocês compra com a Real Games também preciam top ou pode comprar também direto do www.lubasgk12.com.br você pode usar o canal para garantir aí um descontinho brabo pra vocês tá? luvinha bacana né? gostaram mesmo? então deixa aquele like aí se inscreve no canal luvinha bem legal segurou firme sempre lavagem passou em todos os testes de gripe no tanque no treino e no jogo com aprovação aí do goleiro João Marcos brabo aqui juiz de fora tá bom? é isso aí agora eu vou lavar porque breve tem review pra vocês aí no canal deixa o like se inscreve no canal nós estamos vendo até o próximo vídeo valeu tchau 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 nós somos venir Tchau.